Fala família, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo, mas como sempre agradecendo a todos os inscritos, aos novos inscritos sejam bem-vindos, que é a graça do nosso Senhor Jesus que isso possa estar sobre a vida de cada um de vocês. Galera, eu vim trazer esse videozinho aqui para mostrar para vocês a sequência de cores da chave de luz da CG125 Fan 2005 a 2008, que é aquele comandinho mais básico que tem nas lojas ou até mesmo na internet, que é a buzina, seta, farol alto e farol baixo. Isso aqui o pessoal usa muito para poder adaptar a imobilidade de dois tempos, imobilidade de quatro tempos, entre outras. E para botar na CG também, eu vou estar explicando aqui a sequência de cores, para você estar sabendo qual fio faz o que. Vamos separar primeiro a subida do positivo, tá? Subida, tá galera? Subida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou separar aqui. Isso aqui. Esse aqui. Aqui eu estou com a mão só. Estou filmando aqui com o celular, tá vendo? Aqui são as subidas. O cinza é a subida do positivo que vem lá do relê de seta, tá? Ele sobe do relê, vem lá. Você coloca na bateria, coloca no relê, puxa um fio até aqui, um positivo da bateria até aqui, tá? Ou a pós-chave também, que é o certo, a pós-chave. E aqui é o amarelo, tá vendo? Que é a subida do positivo após-chave do farol alto e do farol baixo, tá galera? O amarelo, farol alto e farol baixo. O verde é a subida da buzina, positivo da buzina, tá? Aí vamos lá na descida, tá galera? O azul é seta e o laranja também é seta. Seta esquerda e seta direita. O azul e o laranja. O azul escuro é farol alto. O branco, o branco, caramba, desculpa aí que eu tô com a mão só. O branco é farol baixo e o preto é a descida pra ir lá pra buzina, o positivo da buzina. Pra quando apertar aqui o botão, a buzina tocar lá, tá? Então essa aí foi a sequência de cores desse comando aqui, que é a da CGFAN 2005 a 2008, que é o comandinho básico aí, tá? Galera, dependendo do comando, tem que prestar atenção se for chinês, essas coisas, nem sempre vem com as cores padrão, né? Aqui é as cores padrão da CG, da Honda, tá bom? Que a seta é sempre laranja e azul claro, tá bom? Se liga nisso aí. Eu mostrei a caixa aqui que veio o comando, a chave de luz, né? Que o pessoal chama. Da CG125, tá vendo? Fã 2005 a 2008. O irmão aqui comprou na Império das Motos, que fica aqui perto de casa, né? Na rua Piracuara. E é esse comandinho aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Mais uma dica boa aí, pro pessoal que quer instalar seta, farol alto, farol baixo, buzina aí no comandinho bonitinho aí, da sua superlete, toplete, top trail, mob bike, tá? Tem umas que já vem, a mob não vem, entendeu? Igual a mob do nosso irmão André aí, não veio. Ele comprou aí pra estar instalando a seta na mob dele. Aí vai colocar o comando, já comprou as setas. Então, galera, primeira coisa que vocês têm que saber é isso. É muito fácil fazer parte elétrica, sabendo a sequência de cores, qual é o fio que faz o quê, qual sobe, qual desce, tá bom? Então, nenhum desses aqui é subida de negativo não, tá, galera? Tudo subida de positivo e descida. O negativo vai pegar direto lá na seta, no farol, tá? É uma dica aí pra vocês. Ficam na paz aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe o vídeo, galera, pra dar aquela força aí na família mob carioca, tá? E eu sempre vou estar postando os vídeos aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Fica na paz e até o próximo vídeo.